Você viu aí a Manuela falando no comecinho do jornal, dizendo que lá em Rio Verde já começou a vacinação para pessoas com comorbidades. Será que como é que está o movimento por lá? Você também pode participar, ela está com especialista sobre esse assunto. A Manuela já está aí, eu quero o número de novo na nossa tela, o 629-8545-5555, para você já deixar a sua pergunta para a Manuela. Conta tudo aí, Manu, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui na feira coberta da Vila Amália, do ladinho do estágio onde está sendo realizada essa vacinação. Olha a quantidade de carros aqui na parte de dentro. Isso é porque a gente ainda tem vários carros lá de fora, tá? Além do modelo drive-thru, também tem o modelo a pé. Tem várias pessoas aqui na fila, desde cedinho, aguardando ansiosamente pela dose da vacina contra a Covid-19. E olha, a vacinação aqui hoje, ela vai até às 5 horas da tarde. Eu vou conversar agora com a Marina Porto, ela que é diretora de Vigilância em Saúde aqui da cidade de Rio Verde. Marina, a vacinação aqui foi dividida em três dias, mas tem documentos específicos que as pessoas precisam trazer, né? Boa tarde. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Justamente, todas as pessoas que comparecerem aqui hoje ou nos próximos dois dias para receberem a vacina, é necessário que peguem o comprovante, o original e a cópia. Essa cópia será retida para anexando junto a ficha. Então, esse comprovante é o que vai nos mostrar se realmente aquela doença é contemplada para a vacinação. Bom, e esse horário de vacinação, como eu disse hoje, aqui até às 3 horas, até às 5 horas da tarde, perdão, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, nos três dias, Marina? Sim, nós temos equipes preparadas para vacinação nesses três dias, das 8 da manhã até às 17 horas, para a gente atender todo o nosso público. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente já volta com a Marina, gente, porque a Marina vai responder hoje perguntas dos nossos telespectadores sobre essa nova fase, essa nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Como eu falei agora há pouco, o movimento aqui está muito grande e desde de manhã cedo, né? Pois é, a gente preparou uma reportagem para vocês mostrando a movimentação aqui hoje de manhã. Vamos ver. A fila de carros começou antes das 3 da manhã. A primeira a chegar foi a dona Renata, que tem asma crônica e estava sonhando com este dia. Nossa, contando cada segundo, cada minuto. Isso aqui é vida, é esperança, é salvação. Ao longo da manhã, a fila só aumentava. E não era só de carros, não. A de pedestres também. O seu Adélcio, que sofre de pressão alta, chegou às 5 da manhã. Nem dormiu direito de tanta ansiedade. É muita emoção, é ficar feliz demais, né? Porque a gente aguardou, esperou tanto tempo e chegou a essa altura de conseguir, né? Que foi em Deus, vai dar certo. Em Rio Verde, a vacinação deste grupo acontece no modelo drive-thru e a pé, até às 5 horas da tarde, na feira coberta da cidade. Esta etapa de vacinação foi dividida em 3 dias. Nós realizamos o cadastro desde o dia 20, para as pessoas que têm comorbidade, mas aquele cadastro não garante a vacinação. Aquele cadastro é uma pré-seleção para o município avaliar quantas pessoas precisam ser vacinadas. No momento da vacinação, além do documento de identificação com foto e do comprovante de endereço, é preciso apresentar também um outro documento, o que comprove a inclusão desta pessoa neste grupo de vacinação. Por isso, estão presentes aqui hoje médicos e estudantes de medicina, avaliando cada um destes documentos. É uma forma também de evitar fraudes na vacinação. Itumbiara também começou a vacinar pessoas com síndrome de Down, que tenham mais de 18 anos, e pacientes renais crônicos que estejam fazendo diálise. Além disso, o município também está vacinando as gestantes a partir de 28 semanas de gravidez. A vacinação destas pessoas é no Colégio Dom Veloso. Já no formato Drive-Thru da Avenida Beira Rio, a vacinação é para as pessoas com deficiência permanente entre 55 e 59 anos, e que estejam cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada. A gente pensa na prevenção, de poder passar pelo parto com mais segurança, a gente sabe que os hospitais estão muito cheios de Covid, a gente se protege da gestação inteira, e pensa que, afinal, no momento do parto, às vezes, a gente vai estar mais vulnerável. E você ir para esse momento vacinado te dá um conforto maior, uma segurança maior, uma paz mesmo, para viver esse momento especial com mais tranquilidade. Por lá, a vacinação segue até às 4 horas da tarde. É, Tiago, como a gente viu aí na matéria, não só pessoas com comorbidades, mas também gestantes, puérperas, estão incluídas nesta etapa da vacinação. Então, se você tem alguma dúvida, manda a sua pergunta aí para o nosso WhatsApp, está aparecendo o número para você aí na tela, 629-8545-5555. Daqui a pouquinho, eu vou voltar a conversar com a Marina Porto, e ela vai tirar todas essas dúvidas para a gente, viu, Tiago? Acerto. Puxa uma cadeira para a Marina, para você também, porque daqui a pouquinho a gente tira as dúvidas de quem está em casa. 629-8545-5555. Obrigado por enquanto, Manu. E a gente sai de Rio Verde e vai para Itumbiara, porque também a vacinação por lá começou para imunizar pessoas com comorbidades. O Emerson Ferreira já está prontinho, inclusive em um posto onde está acontecendo.